Música Joel Valdo Dalmuro Nasceu em 5 de julho de 1937 e faleceu em 6 de dezembro de 1981 Filho de Otorino Dalmuro e Gracinda Silva Dalmuro, vozinha da reportagem que não para Referência carinhosa atribuída por João Monteiro de Barros Filho O casal teve 4 filhos, José Walter, Joaquim Valdir, Joel Valdo e Jomar Vladimir Joel Valdo casou-se com Elza Maria e teve 3 filhas, Cláudia, Beatriz e Luciana Barretense Nato Joel Valdo Dalmuro estreou no rádio como membro fundador da equipe da reportagem que não para Monteiro Filho, Joel Valdo, Marco Antônio e Luiz Carlos Fabrine, o rosto Em 1960 foi para São Paulo e trabalhou na antiga rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan E depois foi para a Rádio Difusora de São Paulo Foi membro do clube Os Independentes e vereador em Barretos De 1º de abril 1969 a 1981 comandou a redação do jornal O Diário de Barretos A influência de Joel Valdo Dalmuro na comunicação e cultura A memória de Joel Valdo está viva quando a cidade resgata o sentido da cultura A figura de Joel Valdo retrata a trajetória da imprensa no tempo e no espaço, fixando valores e padrões, estilos e projeções, assegurando um jeito de comunicação típico barretense Jornalista e radialista, foi vereador e assessor municipal, diretor de Os Independentes e dirigente esportivo Foi atleta em campo e em quadra, fundador de jornal e gerente de emissora de rádio Publicitário e marqueteiro Assim o legado de Joel Valdo vai além da passagem pelos veículos de comunicação Porque experimentou ações comunitárias e empresariais Passou com integridade pela política e pelo trabalho social Mesmo ciente que os perversos são mais conhecidos pelas críticas do que os bons pelos elogios O jornalista cultivou a arte de motivar e promover o bem comum Atento a ensinar que a malevolência nota todos os defeitos e nenhuma virtude O barretense ensinou toda uma geração de repórteres, de redatores e radialistas A superar os erros e buscar o aprimoramento permanentemente Todas as vezes que a cidade promove eventos culturais e artísticos Recorda datas históricas e valoriza a construção de seu desenvolvimento humano A imagem de Joel Valdo Dalmoro retoma forte no Centro de Informações e Cultura Dom José de Matos Pereira Como um ícone barretense Apesar de seu prematuro falecimento em dezembro de 81 A mensagem é imortal Especialmente quando se quer mostrar a influência da imprensa no passado Entender seu papel no presente E sustentar as bases de valores para a comunicação social barretense As profundas modificações econômicas e de mercado As imensas alterações nos processos tecnológicos e de plataformas digitais A revolução causada pela internet e pelos celulares Geraram um mundo diferente dos tempos de Joel Valdo Dalmoro Eis porque tem sido cada vez mais um mito na imprensa barretense Justamente porque sua história de lealdade e fidelidade De comprometimento e amizade Suas lições de envolvimento e participação Suas lições voltadas para a bondade e a simplicidade Com humor e fraternidade Orientam o hoje e o amanhã Pelo peso de seu passado intenso O barretense Joel Valdo Dalmoro Nasceu em julho há 77 anos E faleceu em 6 de dezembro de 81 A orientação deixada Para que não se ter pressa para acreditar ou agir Indica a importância da maturidade Para divulgar e publicar Asegurando de modo extraordinário a credibilidade e a precisão Com seu entusiasmo peculiar e seu estilo confiante Orientava que conclusões apressadas Levam a confusão e a exaustão Uma palavra adequada hoje e sempre A memória de Joel Valdo Dalmoro está viva Quando a cidade promove o sarau da vida E resgata o sentido da cultura Da arte e da música na comunidade barretense Comunidade abertura O barretense abertura O barretense abertura Legenda Adriana Zanotto